A polícia militar recebeu a denúncia que perto da subestação aqui de Balsas alguns homens estavam recolhendo fios na rua, ou seja, furtando fios, cabos de cobre e a polícia chegando no local conferiu essa ação com a presença dos militares os homens acabaram fugindo, só que a polícia conseguiu, portanto, localizar os cabos que esses homens estariam furtando, olha as imagens aí, muito cabo, cabo de cobre isso aqui vale muito dinheiro, isso é caro e pelas informações que nós recebemos esses homens estariam furtando esses cabos ali perto da subestação aqui na nossa cidade de Balsas e pelo visto, esses cabos foram retirados aí dos portes, né, e os homens já estavam levando já estavam furtando, só que a polícia militar conseguiu interceptar essa ação os homens acabaram fugindo, não foram presos, mas a polícia conseguiu, portanto, recuperar os cabos e apresentou aqui na delegacia de polícia civil de Balsas